Aqui em dezembro, já estou em Paracuru, aqui é a praça da igreja E aqui não tem morador de rua, graças a Deus, só tem um pessoal que gosta de beber uma pinga ali Mas não é todo dia que eles estão, não, hoje é dia de feira A feira aqui, dez e meia já acabou Paracuruvis, que sou eu nesse dia seis de dezembro, ou sete, nem sei bem É bonito o Paracuruvis? É lindo, né? A praça da igreja matriz